Para colocar etiquetas na etiquetadora OpenC8, levante o eixo de suporte do rolo de etiquetas, abra o fundo de arraste, pressionando esta peça, coloque a etiqueta virada para cima, passando por dentro da etiquetadora. Segure do outro lado e coloque o rolo de etiquetas em seu eixo de suporte. Pode fechá-lo. Puxe a etiqueta no sentido de saída, feche o fundo de arraste e coloque a ponta da etiqueta em contato com o tambor de arraste. Mantenha pressionado e faça consecutivos acionamentos do gatilho para a etiquetadora puxar a etiqueta. Pronto! Sua etiquetadora já pode ser utilizada. Pronto! Pronto!